A gente viu aí a pegada aí pessoal, tá doido Aí a pegada foi bruta E todo mundo que veio, e os que veio de encontro lá pra cá pessoal, não deu sinal de farol Tá vendo, eu ia abrir porta nesse caminhãozinho aí ó E tem outro atrás de mim Por isso que é a questão de ligar o pisca-alerta pra chamar a atenção do outro Mesmo que você tá andando, mas é lógico que você vai ligar o pisca-alerta só a hora que tiver parado Aí depois que o outro bateu na traseira, não resolve mais nada se ligar o pisca-alerta Você tem que chamar a atenção do que tá na frente, chamar a atenção do outro que vem vindo atrás Que tem alguma coisa errada, se ligou o pisca-alerta porque tem alguma coisa suspeita Se ligou o pisca-alerta porque tem alguma coisa suspeita pessoal Ó, buraco aí já, e foi feito o encapeamento novinho aqui pessoal Novinho que eu falo, não tem 4 meses, 5 meses, não tem de jeito nenhum Se tiver aí 3 meses Estourando Toda essa parte aqui foi feita em encapeamento Até bem dizendo a divisa lá de Alagoas e Sergipe Esse radar do lado esquerdo ali é doido pessoal Tem uma faixa de pedestre, aí tem uma placa de 30 por hora na faixa de pedestre E no pé do radar tem 80 por hora a placa Tem gente que acha que é pra passar no radar 30 por hora Só que eles põem uma placa de 30 por hora por causa da bendita faixa do pedestre Aí você vem aqui ó, essa placa de trás que uma é 60 A outra cai pra 30 e tem a de 80 depois Ali ó, 60 80, 60, cai pra 30 por causa da faixa de pedestre E depois da faixa de pedestre é 80 onde tá o radar A outra vez que eu passar, eu vou filmar pra vocês verem pessoal É isso daí que eu tô falando É uma placa de 80, 60 e 30 Mas 30 por hora pessoal, é por causa da faixa de pedestre E o radar é 80 por hora E aí tem uma placa ó, tá vendo aí galera ó Os buraquinhos ó Asfalto novinho Ó, tá vendo aí ó Ó aqui também pessoal Aí você vai ver O radar tá, depois da faixa de pedestre tá lá a placa, 80 por hora Tá vendo aí pessoal Tá vendo aí pessoal Aqui já não foi feito ó Você vê a mancha mais escura que é onde foi feito o encapellamento Eles fizeram uns pedaços e outros não Aí ó, aqui não foi feito Ó aqui também pessoal, tá vendo o tanto de buraco Tudo buraco pequeno E aqui foi feito o encapellamento ó Você vê pela pintura de faixa Aquela sinalização daquele acidente ali Pessoal, tem que tá mais lá em cima Muito perto pessoal, aquele ali é um perigo Tá perigoso aquele ali viu E tá a viatura bem de frente Se o cara passar direto ali O que ele vai empurrar pra frente Ele vai bater primeiro ali a viatura Aquela sinalização da faixa da direita interditada Tinha que tá mais lá em cima Já desde mais em cima Uns 200 metros pra cima Porque depois que você faz a curva Você dá de topo com a viatura E o caminhão tombado Tá vendo? Olha mais buraquinho ali pessoal Tá vendo? Essa parte aqui tudo foi feito Até ali na frente aí Depois pra lá já não foi feito Aqui foi feito Tá vendo? Mais aqui Tá vendo? Ali foi feito Ali pra trás ali Depois pra cá já não Você vê pelas pinturas de faixa Olha mais buraco Tá vendo? Olha mais buraco É só chover pessoal Olha mais aqui E vai galera E vai Muito perigoso pessoal Principalmente no Pernambuco Ali no estado de Pernambuco Tem umas curvas Que se você abusar Você não faz ela não Tá vendo? Aqui já tá o asfalto mais velho Eles fazem umas camadas De massa asfáltica Pessoal Numa faixa só Que não chega a tampar Nem a tinta do lado Tão grossa que é o recapeamento Passar ali no posto fiscal Carimbar a nota E ó Cair na braquiara Galera Cair na braquiara Deixa eu estar falando A vida dos outros Deixa eu estar falando A vida dos outros Passar em um baú Pra abastecer E se nós chega Até a feira de Santana Galera Até a feira de Santana Galera Aracaju 3,135 Galera 3 horas aqui Aracaju Galera 7,135 2,135 Galera 10,135 10,145 Galera 1,116 Basis 8,135 Vai Tá vendo a placa no pé do radar 50 por hora pessoal É igual lá, lá tem a placa 80 por hora no pé do radar Aí vem 60 80, 60, 30 E aí tem outra já 80 80, 60, 30 80, 60, 60 80, 60, 60 80, 60, 60 Igreja nova Mororipo 100 km aí pra dentro Jesus Jesus E aí 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 A CIDADE NO BRASIL É até gostoso o tempo desse jeito, pessoal Não tá aquele solzão rachando uma bola Não sei se você já reparou, pessoal Os retornos que tem na BR-101, pessoal, é tudo longe um do outro Quando duplicaram, fizeram uma maneira de economizar no retorno Então você imagina, você vê muito trio no meio do cabinho Que o pessoal cruza pro meio do cabinho A terra canaleta de chuva e pala, você vai passar de um lado pro outro Você anda aí uns par de quilômetros aí pra achar um retorno, pessoal Olho d'água, ó, grande sombraz Você anda uns par de quilômetros aí, pessoal Pra poder achar um retorno Aqui, pessoal, foi feito o recapeamento Tá vendo aí, ó Já foi embora o asfalto Vai o outro menorzinho aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha aí pra vocês verem, galera Tá vendo aí, ó Foi feito recapeamento até aqui, ó Aqui já é o asfalto velho Lá na frente foi feito de novo Tá que tá alegre Corotinho na mão, hein, meu irmão Aqui também faz tempo, ó A BR-101 daquele pedaço ali, pessoal Fizeram aquela muretinha de concreto ali Pra desviar a água e ficou do mesmo jeito E aí A BR-101 daquele pedaço ali, ó A BR-101 daquele pedaço ali, ó É isso aí, galera Um abraço aí, que Deus abençoe 13 horas e 5 minutos 28 de maio de 2024 Aqui a gente tá quase chegando na divisa Na divisa, galera Na divisa Um abraço aí, pessoal São Brás e Porto Real do Colégio Limite de município, galera Um abraço aí, e aí E aí Obrigado.